Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? E achei uma questão muito bonitinha, tá? Que caiu no vestibular da UEL, certo? A que foi aplicada agora em outubro de 2018. Olha só que questão mega, questão maravilhosa. Às vezes você pode estar numa balada sem papo com a menina, sem papo com o menino e falar peraí, vou te mostrar uma questãozinha bacana que caiu na prova da UEL. Vamos lá? Saca aqui só então que meiguice, ó. Uma estratégia para obter efeito humorístico em quadrinhos é atribuir a objetos abstratos características e ações tipicamente humanas. A figura a seguir é um exemplo de aplicação desse recurso. Confissões. Olha a unidade imaginária aqui bonitinho, vendo? Sou complexo. E olha o famoso número pi aqui. Sou irracional. Muito bem, adaptado lá do site somatematica.com.br, um site muito bacana. Supondo que cada número diga uma verdade matemática sobre si mesmo, relaciona as frases de 1 a 4 aos balões de diálogo de AD. Então, por exemplo, aqui ó, eu tô comentando meu cubo, nessa daqui, meu cubo é irracional. Qual desses camaradinhas aqui tá falando que o cubo vai ser irracional? Tá joia? Vamos ver. Bom, as frases são meu cubo é irracional, sou racional, sou puramente imaginário, meu inverso multiplicativo coincide com o meu conjugado. Meu Deus do céu! Então, vamos dar uma olhada agora de forma organizada. Olha só que bacana. Esse 1 mais raiz de 3 por 2, eu posso escrever assim, ó, meio mais raiz de 3 por 2 i. Tudo bem? Então, aqui eu já sei, ó, que a hora que eu falo que sou puramente imaginário, ele já não é, porque ele tem a parte real, que é meio, e a parte imaginária, que é raiz de 3 por 2. Joinha? Agora, olha só, 2i para tudo, já sei que ele vai ser puramente imaginário. Então, nesse momento, isso aqui, uma prova teste é muito importante, ó. Eu já sei que a afirmação 3, sou puramente imaginário, veio do B. Joinha? Então, vamos caçar isso? Olha aqui embaixo, 3a já não... Então, olha aqui nas alternativas. 3a não pode ser também, 3c não pode ser também, eu estou só entra D a E. Então, galera, o A, o B e o C já foram para o brejo, não pode ser. Você viu como é importante, prova teste, trabalhar com as alternativas? Mas vamos prosseguir. Agora, nós temos no C aqui 9,5 vezes log de 2 na base raiz de 2. Você deve estar falando, meu Deus do céu, que número é esse? Isso aqui eu vou explicar no final do vídeo, então não vaza não, tá? Eu sei que raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2, tá? Então, eu sei que esse log que vocês estão vendo aqui, ele vai assumir o valor 2. Então, na verdade, eu tenho 9,5 vezes 2, que vai dar 9. Professor, eu não entendi. Isso eu vou explicar no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver as afirmações. O sou puramente imaginário, já usamos, não podemos usar mais. Sou racional, perfeito. O 9 é um número racional. Então, eu já sei que o meu amiguinho C é a frase número 2. A frase número 2 é o C. Vamos procurar isso nas alternativas? Bom, frase número 2 A, frase número 2 C. Já cortou aqui, esse cara já não é, ou seja, por exclusão, eu sei que é a alternativa E. Mas como nós estamos estudando, eu vou continuar procurando as outras relações, tá joia? Bom, e agora olhando D, raiz de 7, ficou muito fácil. Porque, olha só, tá faltando meu cubo é irracional, ou meu inverso multiplicativo coincide com o meu conjugado. Bom, espera um pouquinho. A hora que ele fala aqui com o conjugado, tá lembrando números complexos, tá? Então, vamos deixar isso pra depois. Vamos ver se meu cubo é irracional. Se nós pegarmos o raiz de 7 e elevarmos ao cubo, será que vai dar um número irracional? Então, vamos lá. Vou pegar o raiz de 7 aqui, certo? E vou elevar esse camarada ao cubo. Bom, a gente sabe que raiz de 7 ao cubo é raiz de 7 ao cubo, que pode ser decomposto como um produto 7 ao quadrado vezes 7. Bom, aí o 7 ao quadrado pode sair da raiz quadrada, eu fico com 7 raiz de 7, que realmente é um número irracional. Então, acabei de descobrir que o D seria meu cubo é irracional, ou seja, a afirmativa 1 é referente ao D, que é exatamente o que a gente tem aqui, 1D. Maravilha! Show de bola! Bom, e por exclusão, o A falou isso. Meu inverso multiplicativo coincide com o meu conjugado. Então, esse daqui vai ser a afirmação 4 ligado ao A. Perfeito! Então, bacana demais o exercício. Agora, olha só, o que eu gostaria de fazer com vocês agora? Lembra desse log? Vamos dar uma olhadinha nele? Olha só que bacana, a gente tem que trabalhar com isso daqui, certo? Eu falei para vocês que isso era 9, mas por quê? Bom, vou mostrar dois modos. Primeiro, log de 2 na base raiz de 2 é igual a alguma coisa. Então, eu vou chamar de x, tá bom? É igual a x. Primeira coisa que você deve saber de logaritmo, definição. Então, a base raiz de 2 elevada a x tem que ser igual ao logaritmando. Então, eu tenho que raiz de 2 elevado a x é igual a 2. Muito bem! Agora, olha que forma bacana de resolver esse exercício. Aqui é claro, você já percebeu que raiz de 2 ao quadrado que daria 2. Mas, se não, você poderia falar raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E tudo isso elevado a x. Muito bem! O 2 aqui, quando não aparece o expoente, o expoente é 1. Propriedade de potências. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Meio vezes x. E tudo isso é igual a 2 elevado a 1. Então, agora você trabalharia o quê? Igualando o expoente. Meio vezes x é a mesma coisa que x sobre 2. E tem que ser igual a 1. Agora, multiplico em cruz. Descobri que x é igual a 2. Muito bom! E aí sim, 9,5 vezes log de 2 raiz de 2 vai ser 9,5. Você acabou de descobrir que esse log som aqui vale exatamente 2. Cortou, cortou. Igual a 9. Sussando a montanha-russa, agora eu vou mostrar uma outra maneira. Para isso, eu vou ter que mostrar para vocês uma propriedadezinha. Que é essa daqui. Log de a na base b elevado a x. Quando você tem uma figurinha dessa, você pode brincar com o seguinte. Você vai dar um chute no expoente da base. E como você chutou, ele capotou. Então, ele vira 1 sobre x. E ele vai multiplicar o log de a na base b. Percebeu que x sumiu daqui? É uma propriedadezinha bem bacana. E aproveito, se você tem dificuldade em log, o professor Rafa Jesus vai te salvar. Deve estar passando agora aqui em algum lugar, tá bom? Um card indicando meu mini curso de logaritmo. São umas 6 aulas de logaritmo, tá? Que eu vou com todo carinho, com todo amor, que vai te ajudar. Então, não perde tempo. Terminando esse vídeo, já confira lá. Bom, agora então vai ficar simples. 9,5 que multiplica o log de 2. Raiz de 2, a gente sabe que é 2 elevado a 1,5. Agora, nós vamos fazer o que nós combinamos. Nós vamos dar um chute nesse expoente. Então, o expoente aqui é 1,5. Só que a hora que você chuta esse expoente, capota. Se ele era 1,5, ele vai ficar 2 por 1. Percebeu? A fração inverteu. 9,5 vezes o log de 2 na base 2. Agora, continuando, tranquilo. 9,5 vezes 2 por 1. E adivinha, quanto que é o log de 2 na base 2? Se você assistiu o mini curso de log, você sabe. É 1. Portanto, nós chegamos que 9,5 vezes log de 2 na base raiz de 2 é igual. Galerinha, cortou, cortou. 1 por 1 também, 9. Fechou, maravilha. Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício da UEL. Foi o exercício 5 da prova tipo 1, aplicada em outubro de 2018. Certinho? Aproveito para te convidar para me acompanhar lá no Instagram, arroba tá lembrando, lá no Facebook, barrinha tá lembrando. E se não está inscrito no meu canal, inscreva-se já e ative o sininho. Beijo! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha! Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando! Tchau!